Oi gente, voltei com mais um vídeo neste canal. Finalmente, né? Assim, depois de vários dias sem aparecer. Gente, vou falar um negócio pra vocês. É só eu falar que, nossa, tá dando tudo certo, vou voltar com os vídeos e tal. Fecharam as escolas e eu me lasquei de novo. Ai meu Deus, mas... 2021 você prometeu. Hoje é dia dos primeiros favoritos e decepções do ano de 2021. Demorei, né, pra trazer, quase aí no final de março, era pra ter feito esse vídeo no começo desse mês, mas tudo bem. E antes de ir pro vídeo, eu já vou avisar que este quadro não está torto, tá gente? Repita comigo, o quadro não está torto, é porque a câmera tá de lado pra eu poder aproveitar a luz da janela e aí tem essa impressão de que o quadro tá torto. Tá, bora lá, vou começar com os favoritos. Tem uma base, nossa, faz até tempo que eu não falava de base em vídeo favorito, né gente? Ave Maria, que eu testei recentemente, que inclusive tá até mordido aqui do cachorro. É a base Candy da Revlon. Ela é uma base que foi feita mesmo pra ser uma base mais natural, assim, mais pro dia a dia. E eu sinto como se ela fosse uma versão realmente mais básica da Colorstay, que é uma base que eu gosto bastante da marca. Ela tem uma cobertura média, que pra mim é bastante satisfatória, já faz bastante diferença. Ao mesmo tempo que ela é mais confortável e mais levinha. Ela ajuda a controlar a luzidade durante o dia. E eu gostei muito mesmo dela pra ser utilizada no dia a dia, tá? O ponto negativo dessa base pra mim foi a primeira questão das cores, que eles trouxeram pouquíssimas cores, principalmente pra pele negra. E a quantidade que vem bem pouca, tá gente? Vem somente 22ml de base, para um preço que é em média R$70,00. Assim, eu não pagaria por esse preço, acho que não valeria o preço. Mas eles estão fazendo várias promoções com essa base, acho que por conta disso, né? Não sei. E eu acabei comprando a minha por R$43,00. Então por esse preço sim, eu acho que tá valendo. Mas por R$70,00, jamais. Próximo produtinho é um corretivo. Corretivo Radiance da Tracta. O meu problema com esse corretivo foi as cores, tá? Eu comprei a cor 2 e a cor 3. Nenhuma das duas deu certo. Mas eis que o meu editor, que vos edita este vídeo, me salvou. Ele tem um tom de pele que é parecido com o meu. E ele falou que a 4 deu certo pra ele. Então, vou comprar a 4 assim que possível. E eu trago aqui pra vocês como é que ficou. Mas assim, eu gostei muito desse corretivo. É como se fosse uma versão melhorada da mate, né? Do corretivo mate da marca. Eu gosto do corretivo mate, mas ele é muito seco. Então, ele acaba marcando as linhas. Pra quem tem pele seca também é um desastre. Então, acho que esse corretivo aqui veio pra suprir essa necessidade da marca. Não chega a ser hidratante, hidratante. Porque ele ainda é mate. Mas ele não chega a ser secão, assim, né? Igual o mate da marca. Gostei bastante. Achei que tem uma cobertura excelente. Tem uma duração muito boa também. E deixa um acabamento muito bonito. Só mesmo essa questão da cor aí que acabou pegando pra mim. Mas, como eu falei, eu vou comprar a 4 e torcer pra dar certo também. Outro corretivo que, na verdade, minha gente, quem é das antigas aqui do canal vai lembrar. Vai dar aquela nostalgia. Porque era o corretivo que eu mais usava antigamente. E eu comprei novamente, assim, nossa, me deu saudade. Vou testar novamente. É o corretivo Pro Longwear da MAC. Eu comprei ele na cor NW25. E acabou que deu muito certo pro meu tom de pele. Fica, assim, certinho. Eu consigo usar ele tanto pra fazer uma maquiagem mais elaborada quanto pra usar ele sozinho, sabe? Na pele que o tom dá certinho. E, gente, não tem nem o que falar desse corretivo. O bicho é bom mesmo. Ele tem uma cobertura muito boa. Ele tem um acabamento muito bonito. A duração também é incrível. Ele não craquela, não marca as linhas, não acumula. Então, o bicho é realmente muito bom. E eu super recomendo. Acho que o único problema dele pra mim, além do preço, né, que não é acessível, é essa embalagem que é podre. Um vidro muito, muito fino. E que quebra muito facilmente. Já quebrei vários, como vocês podem imaginar. Próximo produtinho é um pouco polêmico, assim. Vamos falar polêmico por quê? Porque eu não senti que ele funcionou com todos os produtos que eu já testei com ele. Ele vai estar aqui nos favoritos, mas eu vou fazer uma ressalva por conta disso. Novo pó da Eudora, da linha Skin Perfection. Esse aqui que eu tô mostrando pra vocês é o tom claro médio. É o pó solto, matificante. E, gente, ele é muito, muito fino. É um dos pós mais finos que eu já usei. Eu gostei muito dele, principalmente pra selar aqui a região do corretivo por conta disso. Só que ele tende a escurecer um pouco o corretivo. Então, eu senti que quando eu usava ele com corretivos mais claros, como eu fazia aquela técnica de iluminar, ele dava certo. Mas quando eu ia usar ele com corretivos que eram do tom da minha pele, como por exemplo esse aqui da MAC, não dava certo, porque ele acabava escurecendo o corretivo e aí ficava estranho na pele. Então, não sei o que acontece, se aconteceu só comigo. Inclusive, até elogiei bastante ele no vídeo que eu testei, né? Ele que eu falei que eu tinha gostado bastante. Eu até achei que era culpa do corretivo da Tracta, porque realmente não tava no tom da minha pele. Mas eu percebi quando eu fui testar ele direito, que realmente ele só funcionava quando eu usava com corretivos mais claros por conta disso. Paletinha de contorno minha, gente. Quem me acompanha no Instagram já tá cansado de ver usando essa paletinha por lá. É a paletinha Copacabana, da Boca Rosa Beauty. A minha veio da nossa parceira Sunset Cosméticos, que a gente tem cupom de desconto, que é raiz. Eu vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo. E, gente, essa paletinha eu confesso que quando eu receber ela ficou meio assim de lado. Mas, gente, eu não tô conseguindo mais fazer contorno usando outro produto a não ser essa paleta. Eu costumo usar esse tom aqui do meio, em todo o meu rosto, pra fazer o contorno das bochechas, da testa, da mandíbula. E esse tom mais clarinho pro nariz e fica perfeito, porque fica mais natural. O tom dá muito certo pra minha pele. Tem um cheirinho assim que eu não gosto muito, que é cheiro de pêssego, mas depois que você aplica o cheiro some e não fica no rosto. Vem muita quantidade de produto, porque eu tô usando praticamente toda a maquiagem que eu faço. E não tem nem sinal de buraco aqui ainda. Esse tom aqui ficou de brinde, né, gente? Uso aí como sombra, como outras coisas, mas acho que vale muito a pena, principalmente por esses dois tons aqui. E eu tô amando essa paletinha. Próximo produtinho de rosto é um blush. É o Blush Me, da Mari Saad. Pra quem não viu o vídeo onde eu testei vários produtinhos da Mari, eu vou deixar aqui pra vocês conferirem também. Esse é o Blush Hot Pink. Eu testei dois tons, que é o Hot Pink e o Cherry, se eu não me engano. Só que eu achei o Cherry um pouco escandaloso demais, então eu preferi o Hot Pink, que é mais coringa, assim, mais neutro. Ele tem uma leve cintilância também, que não fica escandalosa, fica bem bonita na pele. E eu gostei muito, gente. São blushes que são muito pigmentados, então você tem que tomar um pouco cuidado quem tem a pele mais clara. São blushes que vão funcionar muito bem também pra quem tem pele negra, por conta dessa pigmentação. Gostei, gente, da duração, da textura, do acabamento na pele. Acho que vem uma quantidade também muito boa, então gostei bastante, também tenho usado muito esse blush. De olhos, eu tenho dois produtinhos aqui. Primeiro deles é a máscara de cílios. Sempre vai ter máscara de cílios nos meus favoritos, não tem como, gente. Essa máscara aqui, gente, da Avon, é muito maravilhosa. Me surpreendi muito com ela. Ela tem esse aplicador que é mais curvadinho, de silicone, que é um tipo de aplicador que eu gosto bastante. E eu sinto que na primeira camada, a bicha já faz, assim, milagres. Ela deixa o cílio muito curvado e ela alonga bastante. Além também de deixar o cílio mais separadinho, não tende a ficar aqueles grumos, assim, grudentos e tal. Foi uma máscara que realmente me surpreendeu. Ela não é à prova d'água, mas eu achei que ela durou muito bem, assim, durante o dia, tá? Ela não escorreu, não borrou. Então, eu acho que ela tem uma duração muito boa, além do preço ser bastante acessível. Então, tô apaixonada nessa máscara da Avon e tá sendo a minha favorita aí recente. Ainda de cílios, eu separei aqui... Na verdade, eu separei esse modelo mais pra ilustrar, mas eu queria falar da nova linha de cílios 3D da Kiss New York, que tá incrível. São vários modelos, um mais lindo que o outro. E são cílios que são muito duradouros. Eles falam que você pode usar, use até 10 vezes. Gente, vou ser sincera com vocês, eu uso mais que 10 vezes cada cílio desse. Porque se você cuidar direitinho e fazer a limpeza, ele dura bem, realmente. É claro que não são cílios tão acessíveis, mas eu acho que valem a pena, sim, pela qualidade e pelo tanto de vezes que você consegue usar. Eu vou deixar aqui embaixo alguns modelinhos pra vocês, os que eu tenho usado e gostado bastante. Bom, vamos falar de boca agora. Eu não sei vocês, mas eu tô, assim, numa fase de boca mais natural, sabe? Eu tô usando muito lip balm, muito lip tint. Acho que por conta, né, minhas gentes, claro, da pandemia, da gente ter que ficar usando máscara e tudo mais. Eu tenho dois produtinhos, assim, que são lip balms, que eu diria, assim, né, que são mais de tratamento. O primeiro deles é o BT Plump, da linha Bruna Tavares. Gente, o Plump é o seguinte, muita gente se decepcionou com ele, achou que ele ia dar aquele efeito bocão, assim, de imediato que você aplicasse ele. Mas o que que acontece com o Plump? Ele não é esse tipo de produto que vai dar esse efeito de imediato. Ele, na verdade, é um tratamento. Então, quanto mais você usa, mais você vê o resultado dele. Por ele ter ácido hialurônico e vários outros princípios. Princípios não, ativos. Eu ia até mostrar pra vocês a cor Angel, que foi a primeira cor lançada, né, que eu tava usando. Mas, gente, eu recebi a cor Siren, que é a nova cor, meu Deus do céu. Eu já era apaixonada por esse batom da linha da Pauze pra Feministas. E ele tem esse tom que é um pouco mais amarronzado, assim, mais nude. Fica perfeito. Eu amei o tom desse novo BT Plump. E eu tenho usado, assim, na minha rotina de cuidados diurno. Então, toda manhã, quando eu vou fazer os cuidados e também toda vez antes da maquiagem, eu aplico e eu tenho sentido muita diferença. E é um produto que eu gosto muito. Outro lip balm aí, também nessa linha de ter tratamento, de ter ácido hialurônico e tudo mais, é esse aqui da Sigma, que eles lançaram uma linha recente só de produtos de lábios. Se chama Moisturizing Lip Balm. Ele tem ácido hialurônico, vitamina E e óleo de jojoba na formulação. Ele é bem clarinho e ele é como se fosse aqueles balms da Nina, sabe? Que mudam conforme a boca, é ativado pelo pH e tudo mais. Fica uma cor bem discreta, bem bonitinho, assim, bem nascia, assim. Não fica melequento. Eu também tô gostando muito de usar esse no meu dia a dia, pra deixar os lábios hidratados. E também, até dá pra usar ele com a máscara, porque ele não é muito pegajoso. E ele fica bem de boa, assim, não atrapalha nesse quesito. Ainda de boca e ainda de linha Marissa Age, que eu testei vários produtos, né, no começo do ano. Eu tenho dois aqui. O primeiro deles é o lápis de boca, que se chama Lip Liner. O que eu tenho, gente, é na cor Baby Lips. É um tom nude também, que fica muito bonito. Fica assim, é mais puxado pro quente. Ele é muito pigmentado, muito macio. Entrega muita cor, dá pra você usar ele sozinho na boca também, que fica bastante bonito. Não tenho o que falar, gente. O lápis é maravilhoso, a cor é linda e eu gostei muito. O gloss, que se chama Lip Gloss, na cor Must Have, que é a cor que eu tenho, que também é muito bonito. Gente, esse gloss é perfeito. Ele tem alguns brilhos, assim, bem discretos. São brilhos mais puxados, assim, prateado, assim, mais frio. Bem cara de noiva, sabe? E a combinação desse gloss com esse lápis de boca fica linda. Amei! O último produtinho, também da linha Marissa Age, de favoritos, é um acessório, que é a esponjinha. Gente, eu não sei. Eu acho que eu esqueci de testar essa esponja junto com vocês no vídeo. Ô, meu Deus, a pessoa não tem cabeça da pessoa, você sabe que não é confiável. Mas é a esponja Sister Blend, da Marissa Age. Confesso pra vocês que quando eu abri, eu olhei o tamanho, eu falei, sério mesmo? Só esse tamanho aqui, desse tamanzinho? Mas ela tem essa proposta de ser uma esponja pra detalhes, principalmente pra corretivo. E como eu tenho o costume de fazer minha maquiagem do dia a dia somente com corretivo, eu tô amando essa esponja, porque ela é muito prática, ela realmente te dá mais precisão. Além de ser menorzinha, assim, mais fácil pra lavar. Eu gostei, gente. Tem a mesma qualidade da esponja da Marissa Age, que vocês sabem que eu amo. E o formato realmente facilita muito na aplicação de corretivo e em detalhes também. É muito bom pra fazer o detalhe aqui do contorno do nariz e tudo mais. Então, gostei bastante dessa esponja. Bom, vamos para as excepções. Tenho aqui duas bases. Vou dizer base, né? A primeira delas é a Glow Real da Avon, que eu também testei aqui com vocês num vídeo. Gente, fiquei curiosa quando eu vi que a Avon lançou essa base, porque eles prometeram uma base matte iluminadora. Fiquei, gente, como que a Avon vai fazer uma base matte iluminadora? Parece que eles pegaram a base matte real, que é uma base que eu particularmente gosto muito, tacaram o glitter, misturaram e colocaram nessa embalagem aqui. Fica um acabamento muito grosseiro, fica muito brilhoso, parece aqueles iluminadores líquidos, sabe? Parece que você aplicou iluminador líquido no rosto inteiro. É até que na câmera ainda disfarça, mas pessoalmente fica muito, muito escandaloso, muito grosseiro. E pra quem tem a pele oleosa mista, como eu, assim, é um desastre. Acho que até pra quem tem pele seca, normal, não vai curtir muito. É até porque ela tem esse acabamento que é bem seco, que é bem matte. Sinceramente, eu não sei, assim, quem gostaria dessa base, porque não acho, assim, nenhum público que poderia gostar dessa base, não. Próximo produtinho que eu falei base, mas na verdade é um CC Cream 10 em 1 da Tracta. Promete, né, 10 benefícios. Ele tem FPS 50, a cor que eu testei foi a cor 3. Não rolou pra mim porque ele acabou marcando muito as minhas linhas de expressão. E também não segurou muito, assim, na minha pele. A minha pele começou a ficar oleosa rápido. É, eu não sei, gente. A Tracta, ela tem essa tendência de fazer produtos em bases mais grossas. E esse CC Cream também tem essa textura mais grossa, que infelizmente acaba marcando bastante as linhas. E por isso que eu não curti esse CC Cream aqui. E claro que tinha que cair, né? Porque se não caísse na areia. É verdade. Próximo produtinho da Mari Saad, né, que eu testei. Claro que teriam decepções também, né, gente? Infelizmente teve. Essa aqui é a caneta delineadora da marca. O que eu não gostei dessa caneta, gente... Primeiro, eu não achei ela muito pigmentada. Ela não é aquele preto, preto, preto. E segundo, não dura nada. Pelo menos em mim ela não durou nada. Ela não durou nem eu terminar a maquiagem. Quando eu terminei a maquiagem eu tive que retocar, porque ela já tinha começado a sair. Então realmente é uma caneta que em mim não teve resistência nenhuma. Outro produtinho da Mari Saad que eu não tenho mais, que eu acabei perdendo, é aquela sombra duo, que eu tinha falado também no vídeo pra vocês. A sombra em si, compacta, da parte de cima, é a coisa mais linda do mundo. É uma das sombras mais lindas que eu já usei. Tem um brilho incrível. Só que ela vem com uma sombra, né, que era pra ser o primer, uma sombra cremosa embaixo, que pra mim não teve utilidade nenhuma. Ela já vem muito, muito seca. Então é difícil de você conseguir trabalhar. Ela esfarela e ela não faz muita diferença se aplicada antes da sombra de cima. Então se ela tivesse lançado somente a sombra de cima, maravilhosa, assim, indicaria de olhos fechados. Mas convém com esse produto embaixo e tem um preço muito elevado. Acabou não rolando pra mim, por isso que ela tá aqui nessa parte do vídeo. E por fim, tenho um lenço demaquilante que eu também joguei fora, esqueci que eu ia mostrar nesse vídeo pra vocês. É o lenço demaquilante da Mia Make. Minha gente, não é nem pelo lenço em si o cheiro daquele lenço. O que é aquele cheiro? Meu Deus! É assim, gente, um cheiro muito, muito ruim. Sabe, eu aplicava assim no rosto e eu ficava... Nossa, que cheiro ruim! Meu Deus! Não rolou só por causa do cheiro, gente, vocês acreditam? Não era nem assim. O lenço era bom, era bem molhadinho, tirava bem, mas o cheiro acabou com o negócio pra mim. E é isso pro vídeo de hoje. Me conta aqui embaixo também quais que são os seus favoritos e decepções recentes que eu vou amar saber. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like pra mim e se inscrever no canal. Muito obrigada por assistirem. Um beijo e até a próxima. Tchau!